99, 82, 86 Apenas o queijo feita Quem de mundo nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito extraído demais Dizem que uma noite quando em casa chegou Antes de ir pra comer, testou a confusão Que o chinelo fosse um travesseiro, cantou E se agitando, vai dormir no chão E se agitando, vai dormir no chão E se agitando, vai dormir no chão Encheu a banheira, eu vou informar Foi para vizinha e quitou o meu pão E a água da banheira, ele mexeu pra mulher Depois de passar, passar de dente no pão Se lama na chica de calma Mas é demais O homem não sabe o que faz É bem a pena do rapaz O Edmundo Todo mundo diz que não há jeito mais É demais O homem não sabe o que faz É bem a pena do rapaz O Edmundo Todo mundo diz que não há jeito mais O Edmundo nunca sempre tem o que faz Ele é um sujeito distraído demais Dizem que uma noite quando em casa chegou Não te ajudam porque não é Estão ficou O camão, vai dormir no chão E se agitando, vai dormir no chão E se agitando, vai dormir no chão E se agitando, vai dormir no chão O padrão, vai dormir no chão Obrigado Obrigada.